Bom, duas coisas podem passar. Quando estava mais adelante o delanteiro, seus comportamentos e decisões técnicas defensivas se podiam quedar um pouco menos efetivas. Pero agora, treinando e jogando nessa posição, suas técnicas defensivas também do meio campo são mais apuradas e mais listas e mais prontas. Então vocês ganamos um pouco de um lado e perdemos o outro. Pero eu penso que ele está sendo muito bem nessa posição do meio campo. Nós, com um volante exterior com muita dinâmica de penetração, e amanhã vai continuar nessa posição. Porque nós não podemos estar dependentes. Se amanhã em Goventus cambiam a posição para Guero, para Quadrada é outro problema para nós. e nós outros. Eu ainda falei que tem que ter cuidado porque passou também, me contava o meu padre essa história, que passou de delanteiro, passou o meio campo, e quando já estamos na defesa, a linha para nos tirarem do campo está muito cerca, então vocês têm que calear para nos mantenermos dentro do campo. Eu penso que ele está sendo muito bem por nós outros. Ademais, necessitamos da sua experiência e sua atitude, sua concentração, e o exemplo que é o meio campo de um jogador que sempre peleia, que sempre está listo para atacar, defender, é um exemplo muito importante para os jogadores mais novos da equipa. Bom, uma vez mais, eu penso que aí, como é de explicar, dizer, aí me parece que há jogadores que se constroem um rótulo, o que nós queremos no futebol é que são jogadores completos, que possam jogar em muitas posições diferentes, porque, por exemplo, te digo uma coisa, las movimentaciones, los cambios de posiciones, el ataque, tu empiezas com um jogador al centro, que termina em la derecha, se movimenta para la esquerda, são jogadores que, bueno, sabem do seu oficio, sabem da sua competencia. Então, quando eu liguei, e falando do jogador que estás a dar de exemplo, o Tesilho estava jogando de lateral esquerdo, imagina que eu não conozco a história do Tesilho em la história, e tu me hablas que és um central, mas porque és um central, estás jogando de lateral esquerdo, e tu me dizes que és central. Então, depois, hablando com o entrenador, e das informações que tomei também, me recordo o caso da Steph, e não vou compartilhar, compartilhar algumas informações entre os entrenadores, mas tomei a decisão de adaptar de central a direita de Steph. E todos, é um central, jogando de lateral direita. Agora, Steph está jogando de lateral direita, mas continua central. Olha, a pergunta é esta, que é a mais importante. Na alineação da Colômbia, com o quarteto defensivo, de Tesilho, Mina, Sanchez e Steph? Quantos partidos? Quantos golos concedidos? Qual é a eficiência do equipo com a coesão defensiva dos jogadores? Agora, se são cantantes, bailarinos, o que me interessa é quando estão dentro do campo, produzem, são eficientes, e quando jogámos com Arias também saliu bem, quando jogámos com Felipe saliu bem, com Luís saliu bem, quando entrou aí Borga, zero golos concedidos, a mim o que me interessa é quando o equipo está jogando, qual é a sua produtividade. E antes deste partido, que me está aqui ainda, em Alcoelho, atravessado o último, que ainda estou em desayuno, com alguns amargos em La Boca, como se chamava este tipo? A verdade é que nós estávamos com uma média de golos concedidos em 12 partidos, que nos garante, em cada partido, estar mais cerca de ganhar. porque quando estás com 0.2, 0.3 golos, sofridos em cada partido, não é o que eu quero, para o 1, já ganámos, 2, melhor, 3, fantástico, 4, esse é a outra, e 5, é um espetáculo de futebol. Mas temos que defender bem, temos que trabalhar bem, porque o futebol é muito difícil. Amigos, ganhar um partido de futebol não é maquia, é muito difícil, é o resultado de muitos sacrifícios, e muita competência dentro do campo.